eu preciso esconder isso no guarda-roupa não minha mãe sempre olha aqui também não não tem espaço e sempre minha mãe olha já sei nossa mas o que é isso a mão a mão o que será que o Lucas está me escondendo ele tá muito estranho mas eu preciso falar isso para alguém ai que ninguém nunca olha eu preciso contar isso para alguém alguém tem que me ajudar a resolver esse problema mas a obra de natal no fevereiro que é carnaval eu preciso falar com a mãe dessa casa mas a mãe dessa casa sou eu preciso resolver gente preciso resolver o que é que está com a minha casa Pietro não tem que dizer que você está dormindo Pietro eu estava cansado eu trabalhei muito hoje eu estava tirando o coxão Pietro eu preciso da sua ajuda cadê o Rafael 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 está na cozinha ele está na cozinha comendo de novo rafael rafael ah Pietro ele está lavando a louça mas disse que ele estava comendo é antes de eu dormir um pouquinho só um pouquinho ele estava comendo na minha casa rafael rafael eu estou aqui lavando você está falando mal de mim rafael esse é o bolo que eu fiz ó não vai comer tudo não esquece só um pedacinho você que fez eu que fiz esse bolo ele estava inteiro eu falei e desde quando você consegue fazer um bolo desse fui eu que fiz sim rafael mas olha só esquece o bolo esquece tudo ai eu preciso da sua ajuda porque que é o que que aconteceu eu estou lavando o louço aqui rafael rafael o que é você não acredita eu estava na sala dormindo ela nas suas casas e sabe que ela fez o que que eu fiz me acordou não acredita você acordou ele né não está na hora de dormir é não está na hora de dormir mas olha só esqueça deixa eu lavando a minha mão eu preciso da sua ajuda cadê a sua irmã a minha irmã sim giovanna acho que ela estava lá fora lá fora vamos lá vamos lá vim 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 giovanna 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 eu preciso da sua ajuda é o seguinte já que vocês estão aqui os três mosqueteiros quer dizer a quarta vamos jantar vamos lá os três não são quatro o quarteto o quarteto mosqueteiros eu não sei vocês fizeram isso e vocês nem sabem quanto tempo não sei eu também não sei você chamou a gente e falou nada não eu também agora sem entender nada deixa eu falar vamos sentar de vingar olha só o lucas está muito estranho estranho é ele está escondendo alguma coisa de mim ele nunca fez isso antes uma coisa é gente eu acabei de ver alguma coisa muito estranha no quarto então por isso que eu saí correndo pedindo ajuda de vocês E o que você viu de estranho? O que era? Na verdade eu não vi nada Você tá enganando a gente? Isso é uma trollagem por acaso? Não é trollagem Calma gente, eu preciso que vocês subam junto comigo Pra gente começar a espionar ele Espionar, eu gostei dessa ideia Tipo aquele canal de câmera Sério, isso? É isso aí, vamos lá então, vamos Vamos lá gente Vamos, vamos O quarto, o quarto dele A porta tá fechada Olha lá gente A porta tá fechada, mas ele acabou de abrir a porta Ele abriu a porta de novo gente Ué, ele tá saindo parece que tá Querendo que ninguém veja Vocês me acham muito estranho Você falou certo, ele tá bem estranho Eu também achei Ué, ele tá dançando uma música Por que ele tá fazendo isso gente? Ele pegou, ele pegou o castelo da irmã Por que será? Você tá ensaiando alguma apresentação? Acho que ele tá Você tá ensaiando pra apresentar alguma coisa? Eu não sei gente, ele tá se escondendo atrás do castelo pra ninguém ver Olha Ele fechou a porta no meu quarto Gente Eu tenho uma certeza, ele tá escondendo alguma coisa Sim, sim, ele tá muito suspeito Eles tem que espionar ele, vamos lá Gente, gente Vamos aproveitar que ele entrou no meu quarto E vamos investigar o quarto dele Escutou alguma coisa? Ele tá cantando a voz em inglês Inglês? É inglês Mas é porque ele começou a fazer um curso de inglês agora É, deve ser Vamos, vamos, vamos Vamos perder tempo não, gente Entra, entra Olha gente Ô Pietro, tem alguma coisa no banheiro? Não, não, tá tudo escuro, tudo apagado Tudo apagado, vamos ver Olha, eu acho que... Gente Será que ele tava pintando? Mas que pintura abstrata é essa? Abstrata, acho que Picasso fazia pinturas assim parecidas Sério? Mas olha só, não vamos deixar esse quadro distrair, gente Precisamos encontrar alguma coisa Eu encontrei uma coisa aqui O quê? O quarto da Amazonas É verdade, ele fez muita bagunça aqui nesse quarto Gente, se vocês tivessem um segredo, algum diário, alguma coisa Onde vocês esconderiam? É, no meio da bagunça No meio da bagunça? É, tipo caixas Caixas? Mas tem uma caixa ali em cima Pega aquela caixa, Rafael Pega essa caixa Rápido, tem que ser muito rápido antes que ele apareça aqui, gente Será que tem aí dentro? O que que tem aí? Caixas Tem mais caixas só Só tem caixa vazia, não tem nada Só tem mais caixas Não tem nada aqui, gente Só caixa Será que tem um livro? Um livro? Não Não, tem uma foto Ai, são fotos do Luca pequenininho Que gracinha Gente Mas nós precisamos focar Foco, Rafael Gigi Na gaveta, gaveta Gaveta de roupa Abre, abre, abre Gigi, não dá pra abrir Isso ele escondeu aqui, não tá dando pra abrir Ele travou É verdade, Rafael Tenta empurrar essa porta com mais força Isso foi Foi Não tem nada aqui Só tem roupa Só tem roupa, tem certeza A gaveta de lá Tá meio aberta Ai, será que tem alguma coisa aqui? Tem uma agenda Essa parece uma agenda de... Abre, gente Será que tem... Ué Tem um lápis aqui Isso aqui é desenho da Manu, gente A Manu que desenha assim O que é isso, gente? Gravação, organização, escola Mas, gente Isso aqui é agenda de... 2022 Nossa Dois anos atrás É Galera, deixa eu pensar Tem um papel higiênico aqui Por que? Será que tem um papel higiênico aqui no quarto do Lu? Ué Também tem, ó Vale, gente Será que isso aí faz parte do segredo dele? É pra estar no banheiro, não? Ele tá com dor de barriga Ele saiu pegando tudo Será que foi isso? Será que ele tá usando embaixo da cama como vaso? Ah, não Não é possível, gente Como dentro do armário, será? Galera Eu tive Uma ideia que veio na minha cabeça Do nada Embaixo do computador dele Tem aquela mesinha E eu nunca mexo ali Será que ele colocou alguma coisa ali? Tem duas gavetas que ficam escondidas Vamos lá ver Alguma coisa Tem alguma coisa Abre aí, Rafael Vai lá, Georgi Vai, Pietro Eu tô muito nervosa Eu tô tremendo Eu tô tremendo muito Três Um, dois Um e Pronto O que tem aqui dentro? Papel, abre e abre O que tá escrito? Querido Papai Noel Eu fui um bom Música Já tem árvore aqui Tem Papai Noel? O que é isso? Uma advertência? Não Não, é uma prova É uma prova Gente, aí não tem nada Só bagunça Tem mais papel rabichinho Mas olha só Tem outra gaveta Tem mais uma gaveta E eu vou abrir Se o pessoal de casa Deixar o like É verdade, galera Deixa o like Vamos lá Pode abrir Abre, abre, abre Calma Calma aí Tem um papel aqui Tem um papel Vou abrir Eu vou abrir Ai, gente Tem algo escrito O que? Algo muito suspeito Vem aí Preciso resolver isso hoje Lucas Rocha Resolver o quê? Será que tem alguma coisa No seu quarto? Porque ele entrou lá Gente Eu escutei um barulho De porta da sala Eu acho que ele está saindo Vamos, vamos, vamos Vamos, vamos Vamos, gente Vamos descer Que eu tenho certeza Que essa porta fechou Vamos lá Ai, que susto Eu pensei que fosse o Lucas Tiago Você viu o Lucas Saindo pela porta agora? Foi você que fez O barulho da porta Agora Não, foi você? Eu também foi Eu acho que foi o Lucas, Tiago O Lucas está escondendo Sim, ele está escondendo Alguma coisa da gente, Tiago Vamos então Vamos espionar Vamos lá fora Existei alguma coisa aí Está vendo alguma coisa? Ele está sentado Sentado na escada Ué, ele está fazendo o que Na escada, gente? Ué, ele está olhando o relógio Vai começar o que? Ele não tem Ele falou que o tempo vai começar 3, 3 Que tempo é esse? O relógio ele está usando? Ele está sem relógio Ué, o plano começou? O plano começou? Que história Que plano, gente? Ele está vendo o overbord Ele vai levar o overbord E vai descer o condomínio todo Será que ele vai fazer de casa O overbord? Ai, gente, são muitas perguntas Eu estou nervosa Eu já sei, já sei Galera, vamos descer Não, não pode dar um rabo O overbord? Está descarregando Ai, agora Vamos descer Desce, gente Vamos descer Devagar, gente Sem fazer barulho Vocês são... Gente, vocês são muito barulhento O que está acontecendo? Eu não sei Soltar Que pluma é essa, Tiago? Por que está abrindo o carro agora? Eu não sei Tem alguma coisa lá dentro? Não sei Vamos lá, vamos lá Vamos lá Vem, vem, vem Vem, Rafael Sabe isso, sabe isso Gente, o Lucas entrou aqui Ele está buzinando Gente, alguma coisa ele está fazendo aqui Vamos entrar Vem cá, vamos desplanar Vem cá, alguma coisa ele está fazendo Gente, o que será? Eles têm buzinadas mesmo, né? Ué, será que isso faz parte do plano? Por que está buzinando? Gente, ele está buzinando Muito, eu não sei o que está fazendo Passagem secreta Passagem secreta? Passagem secreta? Gente, o que é que ele está Ele vai entrar no banco? Será? Ele vai entrar no carro ou não? O que é passagem secreta? O que é isso, gente? É a máscara do tubo Do tubo Agora é para deixar a passagem secreta Eu não sabia Você sabia disso Que o seu carro abre passagem secreta? Eu não sabia Cadê o Lucas saindo aqui Ele está lá fora Vamos lá, vamos lá Gente, eu não estou entendendo nada O que está acontecendo aqui, gente O que eu ouvi? Eu vou dizer uma coisa O que? Eu já ouvi essas buzinadas algumas vezes Isso quer dizer que o Lucas faz isso já há um tempo Ele está aqui O que será que ele vai fazer? Gente, ele está na máscara Será que ele é o tubo? Será que ele gosta do tubo? Ele era o tubo esse tempo todo Não, mas ele é muito baixo O tubo é mais alto Não pode ser O que é isso, gente? Ele está pulando? Eu não estou entendendo Ele pula bastante, mas está muito estranho Calma, tem outra passagem secreta ali Acho que tem outra passagem secreta ali Que tanta passagem é essa? Gente, eu não sabia Eu não sabia que tinha tanta passagem assim Eu acho que agora está explicado Aquele papel gênico lá no quarto Eu acho que ele está com dor de barriga Será que é isso? Eu não acho Será que ele está querendo virar o tubo? Se transformar, não? Gente, o Lucas está apontando alguma coisa Ele não está entendendo O carro O que é isso? Será que ele está sonhando? É sonâmbulo? Não, acho que ele é sonâmbulo Isso não é normal, não, gente O que é isso? O que ele vai fazer dentro do carro? O que ele está batendo no carro? Será que ele vai pegar gasolina? Gasolina? Você quer pegar gasolina? O que ele vai fazer? Ele bateu algumas vezes lá Ele bateu? Será que? Parece que ele não conseguiu Digitado Você não deixou o carro aberto? Eu falei para ele Eu não deixou o carro aberto Eu acho que é a técnica que ele usou A senha secreta Senha secreta Eu não sei de nada A senha secreta Gente, vamos ver Eu vi que estou vendo, cara Calma, calma, calma Não valeu ativo Vem para cá Se esconde, se esconde Você vai ser o filho Eu tenho que ver o que está acontecendo, Thiago Nós estamos vindo Vamos investigar primeiro Ele abriu outra porta O que é isso? Ele está me afastando Essa risada dele Eu não estou vendo Eu estou com medo O que é isso? Mas eu não estou vendo nada O Pietro, você está vendo uma coisa aí, Pietro? Ele está ali Ele está pegando O que é isso? O que é isso? Tubi? Tubi? Nossa, aí Meu filho, é o Tubi É o vilão Mas cadê a máscara? A máscara? Ele perdeu a máscara? Ele não tem mais a máscara? Ele falou um, dois, três Pão, 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 pão Será que esse... Pão, 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 pão Pão de queijo Ele deixou na frente Entra cá, entra cá O que é isso? O que ele está fazendo? Ele está marchando Será que é mais um código? Ele faz muito barulho Para quê? Ele não está entendendo Ele está fazendo Ele vai entrar na garagem O que é isso? O que ele vai fazer na garagem? Ele está com o olho fechado Eu não estou entendendo O que está acontecendo Ele deixou a porta aberta Ele deixou a porta aberta Ele estava com o olho fechado Será que ele não é sonando? Eu acho que ele é sonando Eu nunca fiquei sabendo disso Olha que eu sou a mãe dele A gente está com o olho fechado Ele saiu batendo Que ele estava procurando a maçaneta De repente é isso Mas vamos investigar Vamos lá Vamos Gente, gente, gente Tem uma aranha gigante Onde? Olha aí Tem muita aranha Ele está criando a aranha Ele está chamando Bob? Quem é Bob? A aranha de estimação Será que era a aranha ali? Eu acho que é dele O nome da aranha É Bob Bob Você tem de maranha? Bob Você está fazendo mal? Você tem de maranha? E ele tem de aranha? Eu tenho de maranha Eu tenho de maranha A aranha tem aranque no fobia Mara Nossa, é verdade Mara Eu não acredito que o Lucas é o tudo Ele está subindo a escada Vamos lá Ele está subindo Vamos, vamos, vamos Vamos, vamos, vamos Seguir, vai, vamos Vamos, vamos, vai, vai Vai, vai, vai Vai atrás dele, vai, vai, vai Vai, vai, gente Ele está subindo Ele está batendo no portão de um novo De mais um código morto Gente, eu não estou acreditando nisso Gente, vamos dar a volta Vamos dar a volta e falar com ele Vamos, vem, 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 vem Agora a gente vai dar a volta aqui, ó. Vem, 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 vem. Ele foi pra lá, mas vamos entrar aqui também. Ele tá aberto, ele tá aberto. Vamos entrar, onde que ele tá? Será que ele tá aqui? Ali, ele tá sentado. Eu tô vindo pelo espelho, ele tá sentado no sofá. Aqui, gente, ele ainda tá com a máscara. E que? Ele tá vendo alguma coisa? Ele tá conversando com a máscara do tubi? A máscara não fala, não. Gente, ó, nós temos que ir lá falar com ele agora. Isso é muito estranho. Vamos lá, vamos lá, vamos, vamos. Vamos lá, vamos falar com ele. Vamos lá, vamos lá. Um, dois, três. Um, dois, três e já... LUCAS! Ah, é! O que eles estão falando? Eu, que é? BEB! O quê? Não, o que é isso? 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 O Lucas, olha só. Eu preciso de uma explicação coerente do que está acontecendo aqui. Onde você arrumou isso aqui? Isso aqui também? Isso aqui não é DEB nenhum. Pelo que eu conheço, isso aqui é o tubi. Não é DEB, é meu amigo DEB. DEB? Oi, Lucas, olha só. É DEB. Tá muito mal explicado. Meu filho, conta a verdade para a mamãe. Você é o tubi. Eu sou o Trosla. Eu sou o Trosla, gente. 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 Ah, a gente estava levando a sério. Então quer dizer que vocês viram a gente seguindo você? Sim. Lucas, você sabe o que acontece com quem Trosla, gente? Eu sei. Uma senha no carro que nunca vai indistro. Não. Uma senha? As senhas eram de verdade. É que tanta senha era aquela dali, Lucas. Aquelas senhas eram de verdade. Eu decorei todas as senhas. Eu também. Não. Mas não é isso que acontece. Acontece um ataque de cosquinhas. E aí